Fala pra gente qual o sentimento de vir na frente dessa bateria e qual a expectativa após o desfile? A expectativa é a gente ir subir pra Sapucaí, né? É uma honra enorme estar aqui representando a União de Maricá. Sou de Maricá e sigo o nordestino, né? Nascido e criado em Maricá, de frente da minha bateria de maricadência, com o mestre Paulinho. É uma honra enorme. Tô muito feliz e vamos rumo a Sapucaí, que é o nosso grande objetivo.